Apetam o árbitro! Bola, bola! São Paulo e Fortaleza! Fortaleza e São Paulo estão jogando no Castelão! O Bebom na 105! Saindo de bola foi do Fortaleza, que primeiro tocou nessa bola foi o Robinson Fortaleza. Vê essa sua camisa em azul, vermelho e branco. Quem sabe o Tribunar Paulista vai pra rede agora, põe pra dentro o São Paulo. Falta, vem na... Quem vem na cobrança lá é o Igor Gomes e o Turvano? Sim! É quase o esqueteio, o Igor Gomes e vem no levantamento. O Lucas Lima na barreira, levantou na marca penal pra Luciana. A bola passou, sobrou pra Reinaldo. Uma bomba! Pra fora do gol! Pegou de primeiro um canhotasso do Reinaldo. O King no que ela quicou, ele quase no bico da gradéria. Pegou de primeiro uma bomba, a bola fez uma curva danada. Goleiro Buéque tirou com os olhos, torvando. É pra Ederson, tabelou, recebeu de volta. Pé direito na bola, soltou na esquerda, pintou o gol. Bola batida pro gol, pra fora! Perdeu o Ronald! Dentro da grande área, pelo lado esquerdo, ele dominou o livro de marcação, soltou a canhota na bola, Ronald perdeu. A bola passou à frente do Thiago Volpi, foi embora! Foi pela... A emoção do futebol! Cento e cinco FM! Levantamento da esquerda, fechou a frente do gol, tocou o Matheus Jussan! Cento e cinco FM! Robson! Robson! Do Fortaleza! Robson! A falta foi cometida pelo Rodrigo Nestor, fez-se uma confusão na nada. Quando voltou a bola, rolaram o São Paulo, parece que estava dormindo. E a bola foi tocada na esquerda pra Depientre. Ele cruzou, ela passou à frente do Matheus Jussan, mas o Robson fechou as costas do Léo, o lado de dentro do pé direito, tocou pro fundo do gol! Não deu pra Volpi, Robson! 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 Sete a cabeça dele, gol azul, vermelho e branco! Põe pra dentro o Fortaleza, põe pra dentro o Robson! Põe pra dentro o Fortaleza, põe pra dentro o Robson! Aperta a contagem na Arena Castelão em Fortaleza, Robson, sete a cabeça dele! Agora, Fortaleza um, São Paulo! Petite de novo cortou, ela voltou na meia-direita, campo de ataque do São Paulo. É pra Marquinhos e puxou pra Canhota. Levantou pra Miranda, dominando o peito, pé direito, uma bomba! A bola foi embora! Desviada a bola em cima da marcação do Tinga, a bola foi embora, foi pela linha de fundo, esqueceu, tá marcado o terceiro. Aí, moçando o futebol! 105 FM! Vem, Benítez, bateu pro gol! Golaço! 105 FM! Gol! Do São Paulo! Golaço de Benítez cobrando falta Lado de dentro do pé direito Buscou o ângulo superior direito do goleiro A bola meteu uma curva danada Ela fugiu do goleirão Marcelo Boeck Bateu na rede Bateu na rede, mas na rede lateral Correu e morreu no fundo do gol do Fortaleza Golaço de Benítez Golaço do São Paulo Golaço de Benítez Golaço do São Paulo Põe pra dentro Benítez Põe pra dentro o tricolor Na fé São Paulo Põe pra dentro Benítez Põe pra dentro São Paulo Empata o jogo Uma belíssima cobrança de falta de Benítez Lembrando os grandes cobradores de falta Que tínhamos antigamente no futebol brasileiro Lado de dentro do pé direito Um tapa nojento de Benítez Um tapa de qualidade pra empatar o jogo